Rei Davi Versão Brasileira Clone Distribuição Focus Filmes Samuel, você deve ir a Belém. Belém? Você deve ir e um dia que ele escute por mim. Somos os descendentes de Judá. Somos os filhos da coragem. Filhos da força. Força não apenas para cortar lenha. Esperem! Assim que o Senhor nos chamar, nos espalharemos pelo mundo. Derrotaremos o inimigo e ergueremos a bandeira da vitória. Eu também! Eliabe, ouviu o que estão dizendo por aí? Não, o quê? Dizem que o rei Saul foi acusado pelo profeta Samuel pela arrogância. Significa que Deus também o abandonou. Se Deus não está com o nosso rei, o que será de nós? Por que se preocupar? Ficam preocupados o dia todo, sem motivo. Deus não vai abandonar seu povo. Ele vai nos guiar com suas mãos fortes e confiáveis. A comida está pronta. A comida está pronta. Quando deixarão de agir como crianças? Deviam se envergonhar. Somos o clã de Judá. Os descendentes escolhidos de Abraão. Como Jacob previu, um dia o governante de Israel será um filho de Judá. Um filho de vocês. Então portem-se de acordo. Lembrem-se. Dignidade e ordem. Somos os descendentes de Judá. Então vamos sempre lembrar. Dignidade e ordem. Ordem é obediência. Segundo, traga água. Terceiro, água. 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 Por que eu tenho que ser o último sempre? Vão cuidar das ovelhas no pasto. É claro, pai. Vamos cuidar das ovelhas. E não esqueçam, ordem é dignidade. Segundo, vai cuidar das ovelhas. Terceiro, as ovelhas. As ovelhas. Tá bom, tá bom, tá bom. Obviamente vai sobrar pra mim. Até mais, vou cuidar das ovelhas. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. Amém. Amém. Profeta Samuel, o que o traz ao lar? Não se preocupe, eu vim ver seu filho. Meu filho? Davi! Davi! Onde você está? Davi, cadê você? Estou aqui! Nosso pai quer vê-lo agora mesmo. O Davi está aqui. Papai? Ajoelhe-se, Davi. Este é o profeta Samuel. Eu vi os outros sete irmãos, mas o senhor não me ordenou que ungisse nenhum deles. Então, este menino aqui, ele é o escolhido por Deus. Ele receberá unção. Deus, meu senhor, eu verti seu ungüento de acordo com seu desejo. Abençoe-lhe, Davi, e o proteja. Não deixe ninguém saber disto, ou Saul tentará machucar este menino. Coloração O E atacar... Atacar. Bloquear. Bloquear. Ah, princesa, por que ela perde tempo com espadas e bastões? Por que não bonecas e lindos vestidos? É, eu acho bom. Assim ela fica independente. Mas a princesa deve tentar ser graciosa e elegante. Muito bem. Jonatas, agora vamos voltar de verdade. Lá vou eu! Ah, você escapou! Mas dessa vez... Ah! Mikau, cadê você? Oh, onde está a princesa Mikau? Cadê você? Está aqui? Eu estou aqui! Olha aí, minha irmãzinha. Por um momento eu achei que ela tinha esmagado você. Não pare! Tem certeza? Você está bem, Mikau? Desta vez eu vou bloquear. Vamos! Está tudo bem, então. Pronta? Príncipe Jonatas, tenho uma mensagem urgente. De novo? Eu estou pronta! Anda! Não vá, Jonatas! Vamos brincar! Jonatas! Jonatas! Não se preocupe, princesa. Ainda podemos brincar. Não! Eu quero brincar com o Jonatas! 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 Pai! Por favor, pai, acalme-se. Eu fui amaldiçoado. Um espírito mal está perturbando o rei. Contrate um bom músico para tocar harpa por o rei. Isso afastará qualquer espírito mal. Um músico? Ah, eu sei tocar harpa! Eu sei! Eu sei! Soube de um menino em Belém, filho de Jessé, que é um ótimo artista. O nome dele é Davi. Davi? Davi? Quem é esse? Não pode ser melhor do que eu. Quem é Davi? É mais bonito do que eu? É inteligente como eu? Hum? Ele me guia em um caminho, para o seu nome. Amém. 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 Me diga, pai, como se sente? Muito melhor. Como se chama, menino? Meu nome é Davi. Davi? Quando ele cantou, o espírito mal o deixou. Gostaria de saber se ele pode ficar aqui. Permaneça no palácio. Venha comigo, Davi. Vou lhe mostrar seu quarto. Ninguém vai tomar meu trono. Aqui, esse é o seu quarto. Meu quarto? Só pra mim? É claro. Já é tarde, Davi. Descanse um pouco. Legal! Finalmente um quarto só meu! Demais! Ontem mesmo, nós oito dividíamos uma cama minúscula. Empurrando, chutando, caindo. Mas hoje, eu tenho um quarto só meu. Maior que o quarto da casa. Meu quarto! Só meu! Meu quarto! Posso fazer a bagunça que eu quiser. E ninguém vai me mandar limpar. Olá! Você cantou muito bem! Cante de novo! O quê? Que música? O que você quiser. Pode ser a que já cantou. Vamos! Cante! Está bem. Parece que precisa de um tempo pra se aprontar. Eu vou ficar quieta. Comece a cantar. A Cante de novo! A Cante de novo! A Cante de novo! Amém. Oh, yes, the channel stream, and oh, yes, hello, Mr. Son. Open up, people, open up. Open up, people, open up. Open up, people, open up. Foi fantástico. Você é bom demais. Como é que você canta assim? Pobrezinho, parece um rato molhado. Não, ah não, princesa, está tudo bem? Está toda molhada. Princesa? Perdão, eu sabia que era a princesa. Olha só pra ele, molhado como um ratinho afogado. Foi divertido, mas eu tenho que ir agora. Preciso do meu... sono restaurador. É guerra, guerra! Um exército de filisteus está se preparando para atacar. Filisteus, avise imediatamente o exército e mande todos os soldados ao vale de Elah. bandido. Essa é a lança do rei. Vá correndo atrás dele. Sim, senhor. Aonde você vai? Não ouviu? Os filisteus estão invadindo. Mas aonde você vai? Eu vou à guerra. Carrego as armas do rei. E se quiser me ouvir cantar de novo, é só esperar. Eu tenho que ir. Tchau. Que idiodice. Ele acha que a guerra é um tipo de jogo. Vocês têm medo de um homem? Podem mandar seu campeão para uma luta contra mim. Se ele me derrotar, e sabemos que isso não vai acontecer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. O que vocês acham? Vamos vencer. Quem vai lá calar a boca dele? Saudados! Não há ninguém entre vocês? Ninguém capaz de calar a boca de Golias? Se alguém fizer isso, lhe darei tesouros que não será capaz de contar. E a mão de minha filha é em casamento. Ninguém? 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 Aquele a quem chama de Deus está morto. Majestade, eu lutarei. Você é jovem demais. O Senhor Deus me protegerá das mãos daquele monstro filisteu. Então pode ir. Seu desafio foi aceito! Esse é o melhor do seu exército, menininho. Vou cortá-lo ao meio e dá-lo de comida aos passareiros. Você confia em sua espada, eu venho em nome do Senhor, Deus de todos. Deus te voce. Você é jovem. Você é jovem. Você é jovem? Você é jovem. Você é jovem. Atenção! 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 Homens, venham! Vencemos! Tentamos os seus! Pode me dizer! É verdade que enfrentou o gigante e venceu? Ainda! Sim! Mentiroso! Como um menino pode vencer um gigante? Admita, que truque sou! Conte! Não acredita no seu marido? Marido? Quem? Você? Sim! Eu! Não! Jamais! Eu não vou me casar com um menino pastor! E calma! O que está fazendo? O Davi está inventando que vamos nos casar! Foi isso que ele disse? Fale pra ele! Diga que princesas não se casam com o plebeus! Ah, minha doce princesa! Ele é um plebeu, mas... Isso é verdade! Ah! Mentiroso! O nosso pai prometeu sua mão àquele que vencesse Golias! E foi isso que o Davi fez! Papai! Promessa é dívida! Mas não agora! Os dois são jovens demais! Você será a mulher de Davi! Não pode ser tão ruim! Até que ele é legal! Ele pode cantar pra mim e aposto que sabe lutar também! Ele pode ser meu guarda-costas! A partir de agora, Davi será o encarregado de toda defesa militar contra os filisteus! Vamos! 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 Davi mais uma vez derrotou os filisteus! Desde que deixou a defesa a cargo de Davi, nós temos evitado invasões! Salve Davi! Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares! Eu tenho milhares! E Davi? Dezenas de milhares? Então agora, meus próprios súditos o colocam acima de mim! O que farão em seguida? Vão me derrubar e pôr Davi em meu lugar? Pai, o senhor sabe que Davi é seu súdito mais fiel! Majestade, eu lhe trouxe dois mil prisioneiros e a riqueza deles! Tudo isso agora é seu! Qual é o problema? Eu estava testando os reflexos do meu melhor guerreiro! Isso foi impressionante! Estou muito cansado agora! Pode se retirar! Também deve estar cansado! Eu acompanho você! Tem alguém esperando você no jardim! Vai até lá! Ah, meu Deus! O que eu posso fazer? A inveja incute ódio no coração do meu pai para machucar Davi! Por que isso acontece? O que eu posso fazer? Tu é só que derrubar! É só! O que eu posso fazer?! Não é só, o que eu posso fazer? Ou o que eu posso fazer, vai? Eu vou fazer! Acharam! Eu vou fazer! Mikao, como vai? Eu já subi, mas é uma grande vitória. Não houve nenhum truque envolvido. Ah, é mesmo? Oh, meu Deus! Vamos ver se nosso herói vai usar a fama. Então, acha que minha fama é apenas um engodo? Se fosse, eu não o consideraria meu herói. Quando eu era jovem, eu lembrei cantando e cantando e cantando. E agora eu vejo você, em todo o mundo. A luta que eu amo, a luta que eu amo. A luta que eu amo. A luta que eu amo. Orem para vocês. Olhados de novo. Vocês não são mais crianças. Quando vocês dois vão crescer? Então, quero a mão de minha filha em casamento. Foi uma promessa que fez há alguns anos. Claro que eu era só um menino, mas... Mas, acredita que tem idade suficiente? Sim, promessa é dívida. Mas a noiva tem um preço. Antes do pôr no sol de manhã, traga-me os brincos de cem soldados filisteus. Papai, isso é ridículo. Como o Davi pode derrotar cem homens sozinho? Será um pedido tão ridículo assim? Imaginei que alguém indisposto a casar minha filha seria capaz de mostrar seu valor. Hum? O rei terá tudo o que deseja. E terá antes do pôr do sol de amanhã. Davi! Eu voltarei logo. Davi, não! Eu vou esperar. Abner, providencie para que ele não volte. Irmãos? Como? Vamos com você. O rei Saul deixou claro que devo cumprir esta missão. Sozinho. Não vê que é uma armadilha? O rei Saul o enviou sozinho para enfrentar centenas de soldados. Ele quer a sua morte. Nós iremos com você. Mas se eu não cumprir a minha promessa, talvez não possa me casar com ela. Eu vou sozinho. Davi! Deixe-no ir. Se ele não voltar até amanhã, eu vou me vingar por ele. Deus Todo-Poderoso, proteja meu irmão! Deus Todo-Poderoso, proteja meu irmão! Eu preciso dividi-los primeiro. Ei! Vocês! Filisteus! É um ataque! Homens, prepare-se para lutar! Onde estão? Eu vi um deles ali. Estão aqui! Peguem-nos! É apenas um homem contra todos nós! Recúre-no! Está ali! O Israelita! Está ali! Está ali! Está atrás dele! Essa flecha é do exército de Israel Na frente Na trás Eu estou cercado Meu Deus, meu Deus É minha fortaleza, me proteja Meu Deus, meu Deus Meu Senhor, és meu refúgio e minha salvação 189, 190, 191, 195, 196, 200 Teliab, você veio me ajudar Tarde demais, irmão Eu o peguei apontando uma flecha para matá-lo Uma flecha? Com os sinos? Por favor, poupe minha vida Eu cuidarei pessoalmente desse verme Não Não permito que derrame sangue de outro israelita Princesa, 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 Davi voltou Majestade, eu lhe trouxe o dote de Mikal Aqui estão os brincos de 100 soldados filisteus Majestade, com certeza era um dos filisteus Agora eu tenho sua bênção para casar com Mikal Devemos matá-lo, ele quer roubar o meu reino O que estão esperando? Matei-no Fuja, Davi, rápido Atrás dele Por favor, pai Davi é um homem protegido por Deus O senhor vai se opor a ele? Abner, atrás dele Finalmente, nossa linda, linda princesa Vai se casar com o bravo guerreiro Davi Nossa linda, linda princesa Davi, o que aconteceu? O seu pai quer me matar Papai, matá-lo, por quê? Eu não sei Depressa, tranque o portão, rápido Sim, princesa Abra a porta Por que isso está acontecendo com a gente? Eu não sei Não O que vamos fazer? Minha nossa, eles vão derrubar a porta Não, Davi, fuja Quando Abner entrar, nem eu vou conseguir detê-lo Mikal Davi Derrubem a porta Ali Davi está no telhado Atrás dele Nós o perdemos Ele não pode ter saído do castelo Guardem o portão Papai Por que está fazendo isso? O que ele fez? Você ama Davi mais do que o seu próprio pai? Deixaria ele me matar para tomar meu reino? Não está falando sério Este é o meu trono Minha coroa Meu reino Ninguém vai tomar o que meu Nem mesmo você Ha 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 Vocês também? Não toque nela, não tem esse direito. Davi. Há muitos soldados no portão. Como eu vou escapar? O príncipe! Davi, o príncipe Jônatas. Adeus, Davi. Davi, escapou em segurança, Mikau. Jônatas, o que eu fiz para merecer isso? O que Davi fez? Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. General, aqui devemos a visita. Não coma três dias. Por favor, qualquer coisa. Temos apenas pão usado em sacrifícios. Coma um pouco disso. Obrigado. O general também precisa de uma arma. Esta espada pertenceu ao seu primeiro adversário, Golias. Obrigado. Onde vai? Bem, já que o rei Saul quer me matar, preciso deixar o país. O sacerdote Abimelec deu armas e comida a Davi. Abner, mate Abimelec e todo o seu clã. Mas, Abimelec é um sacerdote de Deus. Qualquer um que ajude meu inimigo também é meu inimigo. Execute-os. Somos homens de Deus. Não teme o julgamento do Senhor. Você cometeu traição. Merece seu destino. O Senhor irá retribuir... O Senhor irá retribuir... Meu Deus. Meu Senhor. Me diga o que fazer. Senhor, show me the way Give me strength To keep my head up high In full faith of your promises All that's familiar Everyone I care for Now so far away Lord, show me the way Give me strength To keep my head up high In full faith of your promises All that's familiar Everyone I care for Now so far away Far away Still I trust in you To show your wondrous Power and love Bring me to a complete Dependence I seek your face And let me know Your heart And let me know Your heart Quanto? 20 30 Não, muito mais Quem são vocês? O rei Saúl os enviou Pois me acharam Venham Sou eu Eliab Meu irmão Davi Samar Começamos a procurá-lo Assim que soubemos o que aconteceu Alguém disse que o viu aqui Viemos imediatamente Meu rei Oferecemos nossas vidas a ti Eliab O que está fazendo? Sou eu, seu irmão caçula Acontece que o profeta Samuel o untou Como escolhido de Israel por Deus Sim Você é meu irmão Mas também é meu rei Rei Davi Irmão Samar Rei Davi Rei Davi Rei Davi Rei Davi Rei Davi Rei Davi Veja, 400 homens se juntaram Para lutar por você We are 400 Warriors We are 400 Warriors We are putting down our life for you Our life is your life We're gonna fight for you Our life is your life We are 400 Warriors We are 400 Warriors Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Toma a ordem. Dona o sono reparador. Ele deve ter ido para outro lugar. Meu rei, por que me persegue? Aquele não é Davi. Ora, seu inútil... Veja, esse é o tecido de sua vestimenta. Eu poderia ter tirado sua vida. Não vê que não tenho a intenção de machucá-lo? Estão indo para a Colina de Águila. Ele não pode fugir. Não o percam de vista! Senhor, está muito escuro. Não vamos encontrá-lo. Vamos acampar e prosseguir a busca pela manhã. Eu vou à tenda de Saúl com Abissai. O restante fica aqui. Abissai, vamos! Abissai! Ele ainda é nosso rei. Abissai! Ele ainda é nosso rei. Abissai! Vamos agora! Abner! Acorde! Quem falou? Quem me chamou? Abner! Abner! Você ficou sonhando enquanto seu mestre corria perigo. Esse não é motivo suficiente para sua dispensa! Quando corri perigo? Olhe em volta, Abner! Tente achar a lança e o jarro de água do seu mestre! Minha lança? Meu jarro d'água! Veja, rei! Aqui estão a sua arma e sua bebida! Nas minhas mãos! Então ele entrou enquanto eu dormia? Deus pôs sua vida em minhas mãos mais de uma vez! Mas eu não machuquei o rei escolhido por Deus quando tive a chance! Assim como dou valor a sua vida, Deus dá valor a minha! E me proteira de qualquer perigo! Deus está com Davi! O Senhor com Davi! Deus olha por Davi! Deus o protege! Deus me abandonou! Deus me abandonou! Majestade! Davi está fora de alcance agora! Ele chegou à região de Zikagli, em Gat! É território inimigo! Não podemos continuar nossa busca! Davi! Meu querido Davi! Será que você sente tanta saudade de mim enquanto eu sinto de você? Davi! Davi! Davi, Davi! ¿Cómo está Monetário? Como você está? Mikau! 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 Enrique, que abre a ponta de Deus! Issa reunited! Não pode ter dois reis. E o rei Saul é o legítimo governante de Israel. Nós vimos quando o profeta Samuel veio e o ungiu como rei. Sabe que o senhor já abandonou Saul? O verdadeiro rei de Israel é você. Você é o rei de Israel. O rei de Israel está invadindo Israel. As tropas filisteias estão a caminho do castelo de Saul. Se preparem todos para a batalha. Batalha? Ao lado de quem? De Israel, é claro. Ouça o que está falando. Acha que Saul vai recebê-lo de braços abertos? A primeira coisa que fará será jogar a lança contra você. Vamos acabar lutando contra nossos compatriotas israelitas. Então, o que devo fazer? Essa guerra na sua é entre o rei Saul e os filisteus. O problema é dele. Se Deus ainda quiser que Saul seja rei, ele será vitorioso. Caso contrário, ele vai ter o que merece. Lá estão, são muitos. Há pelo menos dez deles para cada um de nós. Samuel, traga Samuel a mim. Senhor, o profeta Samuel morreu há cinco anos. Ah, é. Ele morreu. Então, um sacerdote. Devemos oferecer um sacrifício a Deus para que nos ajude. Não há sacerdotes. O quê? Por quê? Você matou todos quando ajudaram Davi a fugir há alguns anos. Se estão todos mortos, traga um mago para trazer de volta os mortos. Pai, Deus não vai gostar disso. Um mago! Tchau. É o profeta. O profeta Samuel, os filisteus lançaram um exército contra mim. São muitos deles. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Deus o escolheu para ser a rei. Mas você só trouxe desgraça com seu orgulho. Ele entregará você aos filisteus amanhã. Você e seu filho morrerão pela espada. Amanhã. Amanhã? Amanhã? Amanhã. E aí? Amanhã? 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 Falei! Jonatas! Bye! Oh! Deus me abandonou! Rei Saul morreu? Aqui está a coroa dele. O exército do rei foi aniquilado. Príncipe Jonatas também morou. Jonatas! 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 Eu adorno, ó Israel, jaz ferido sobre teus montes, tombaram os valentes. Filhas de Israel, chorem por Saul e meu irmão Jonatas! Senhor, os filisteus se dirigem para o castelo do rei. Vem cá. Tenha calma, Davi. Esta guerra não é sua. Saia da minha frente! Vem cá. Cadê o meu pai? Acabou, princesa! Acabou! Seu pai e seu irmão! Os dois morreram! Os soldados israelitas estão mortos ou fugiram! Meu pai e meu irmão morreram! Matem todos! Não deixe ninguém escapar! Matem! Tá no�들을 antes Iglesias! Tons-meんです! Matem amados! Tons-me mudar sua Bijapownia! Tons! Tons-teus irian de volta pra não ser a situação. им o espaço deIG a viés! A vi-es! Papai e Jonatas morreram. Não me resta mais nada neste mundo. Eu só queria ter visto o Davi mais uma vez. Quem é o próximo? Mais alguém? É Davi! Foi ele que matou Golias. Davi! Covardes! O que estão esperando? Com medo de um homem? Eu não posso derrotar todos. Não posso derrotar todos. O que vamos fazer? Israel não será derrotado. Senhor Deus está conosco! . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.